Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês sobre as formas de silicone. Cuidados, tirar algumas dúvidas, porque eu vi que tem muitas pessoas que ainda tem dúvidas sobre essas lindezinhas aqui. E aí, eu tava numa loja esses dias, né, que eu fui comprar uma forma lá, e uma senhora veio perguntar pra mim, você não tem medo de usar esse tipo de forma? Porque ela falou que tem vontade de comprar, mas tem receio. Ela tem muito medo, porque ela acha esse material bem frágil, né? Falei não, porque, eu vou falar pra vocês agora o porquê, e o que eu comentei assim com ela. Fora que já tem um tempinho que eu quero fazer esse vídeo, porque é uma dúvida que eu conversando com outra pessoa um tempo atrás, eu fiquei pensando, será que é só nós que tem essa dúvida e tudo mais? Vou fazer um vídeo sobre, aí já tiro a dúvida de todo mundo, e a gente aprende um pouco junto. Então, vamos falar um pouco sobre as formas de silicone, cuidados, manuseios e tudo mais. A primeira dica que eu te dou é que, sempre que for comprar uma forma de silicone, veja bem na composição dela, se o material é mesmo de silicone. Porque, pra tudo, né, tem os xing-lings, tem os que parecem ser, mas não é. Então, a gente sempre tem que se atentar a isso. Olha na composição, confere se é mesmo de silicone o material. O problema é que, se a gente comprar uma de silicone achando que é, é uma imitação, com o tempo ela vai se decompor, né, e ela pode até furar, ficar soltando alguns materiais dela. Por isso, eu peço mais uma vez, se atente a isso, e realmente a forma é de silicone. Como elas são bastante práticas, né, versáteis, e tem vários formatos, né, a gente fica apaixonado por essas coisinhas, assim, dá vontade de comprar todas. Eu tenho essas daqui, essa daqui. Eu tenho também as luvas, que vocês já devem ter visto aí nos vídeos. E tenho também essas aqui de cupcake, e essa pequenininha aqui, olha, lembra uma de bolo, né, com furinho aqui, mas é muito fofinha. O que eu notei, que o material dessa daqui parece ser um pouco mais frágil que essa, tá vendo? Essa aqui, é, porque não dá pra vocês verem assim, mas ela parece bem transparente, em vista dessa daqui, que o material dela é mais resistente. Mas eu gostei de estar usando essa daqui também, e já tem um tempão que eu tenho ela, e ela não se decompôs, ela não deformou, tá igualzinha. E o bom é que elas são voltadas mesmo, né, à culinária, que a gente tá fazendo tudo que tem direito na cozinha, bolo, pão, gelatina, porque dá pra nós fazermos ela também, assim, usando no freezer. Não tem problema nenhum. O bom é que elas são práticas resistentes e suportam altas temperaturas. Isso facilita muito pra nós, assim, na cozinha, né, porque a gente tá habituada a ficar usando sempre a de alumínio. E agora, com esse material aqui, dá pra gente inovar em um que é melhor. Pra gente guardar, pode dobrar, né, ela não pega muito lugar. Se você for guardar, tipo, num pote, num organizador e tudo mais, quando você voltar a usar ela, mesmo ela estando dobrada, ela vai continuar da mesma forma. A forma, da mesma forma, né, não vai ficar um lado mais torto que o outro, porque o material é já próprio pra isso mesmo. Se você tem dúvida se é seguro ou não usar esse tipo de forma, eu te afirmo, é sim, é bem seguro. Pois ela é bem resistente a altas temperaturas e a capacidade de cozinhar os alimentos nela é de maneira uniforme. Então, não vai ficar um lado mais cozido, um outro mais assado do que o outro. Ela vai cozinhar por igual. E assar também, né, que é o que nós usamos mais ali, pra tá fazendo no forno, no caso, pra tá assando. O bom também é que podemos tá usando ela no forno convencional, no forno elétrico, no micro-ondas, mas eu vou falar com vocês sobre isso também. E na airfryer, o que eu peço pra vocês é que olhem sempre no manual, porque tem fabricantes que não recomendam o uso dela na airfryer. Mas aí, vocês se atentam, ok, ao manual, gente, não tem jeito. Dá uma olhadinha pra não acabar danificando, né, a sua forma e o seu aparelho. São muitas facilidades e vantagens, né, para o nosso dia a dia. Isso acaba ajudando demais ao tempo que a gente fica na cozinha, a gente tá preparando algum alimento. É igual quando fazemos alguma coisa aqui no forno com ela, não precisamos trocar depois, colocar, tipo, numa travessa, pra depois colocar na geladeira, não. Ela pode ir direto. Espera ali, tem pessoas que já colocam direto ela quente na geladeira, né. Eu nunca fiz isso, não. Sempre esperei esfriar, aí depois vai, né, a não ser que é uma gelatina. Gelatina rapidinho fica fria e eu já coloco. Fez a gelatina, pra lá não tem problema. Mas colocar, tipo, um bolo direto quente na geladeira, eu ainda não fiz isso. Mas muitas pessoas fazem com ela e falam que não tem problema nenhum. Uma coisa que você tem que se atentar também é não usar a forma direto com a chama do fogão. De jeito nenhum. Por isso que é sempre bom estar se atentando. Eu falei isso em um vídeo, acho que eu fiz o bolo vulcão. Quando você for colocar alguma coisa nela pra estar fazendo o bolo, sempre coloca uma forma de alumínio embaixo. Nunca use outra forma de silicone embaixo como base pra manter, tá? Porque vai ficar em contato com a chama, assim, né? Não façam isso, porque vai ficar em contato com o calor do forno. Tanto a base, se você usar uma de silicone, como ela, que não tem problema nenhum. Mas é melhor evitar e colocar sempre a de alumínio por baixo ou refratário. Agora, direto assim na boca do fogão, nunca façam isso. E o legal também é que, de tá usando, né? Com a forma de alumínio ou refratário, é que vai manter o bolo retinho. Porque se você coloca direto ali na forma, na grade do fogão, ela vai ficar, né? Vai sair um bolo torto, fora o risco que você tá correndo de deformar a sua forma. Então, jamais use palha de aço quando você for fazer a limpeza da sua forma. Jamais use também essa parte aqui da esponja, né? Que é mais abrasiva, a parte mais áspera. Lave sempre com essa parte aqui, mais macia. E outra coisa também, você se sustentar a tá lavando sempre com um detergente neutro. É bem melhor. Evite usar qualquer produto pra deixar de molho, pra tá lavando esses produtos abrasivos. Porque não é legal, vai deformar. Ela vai se decompor. E outra coisa, pra tirar os resíduos dela, a gente sempre faz alguma coisa e fica, né? Um resíduo, principalmente nessas pequenininhas, que ela é bem assim, tem essa parte aqui, né? Que tem bastante dobrinhas. A gente tem que tá se atentando a isso. O ideal é sempre deixar de molho com uma água morninha e com detergente neutro. Deixa de molho se for difícil, né? De tá saindo ali o que tem na dobrinha. Aí depois sim, você vem, né? Com a esponja com detergente neutro. E lava direitinho com detergente neutro, com a esponjinha do lado mais macio. E aí sim, coloca ela pra secar. Jamais use álcool pra esterilizar, alguma coisa assim, solvente. Nada assim, pelo amor de Deus. Porque vai danificar também ela. Você tem que ficar sempre atento aos produtos que você vai tá usando nessa forma. Ela é prática, ela é boa. Não tem frescura de tá usando. O negócio é que a gente tem que se atentar a muitas coisas pra deixar ela novinha. Pra deixar ela sempre inteirinha, bem cuidada. Então, temos que nos atentar a isso. Ao que nós vamos usar, pra tá fazendo a limpeza nela. Pra tá secando, é sempre bom tá usando um paninho bem macio também. Outra coisa que os fabricantes também pedem, é pra não deixá-la sempre exposta ao sol. Tipo, você tem uma prateleira, uma bancadinha, e deixa elas ali expostas. Não deixe ela direto à luz solar. Pra tá deixando ela, né? Sempre bem cuidada. Outra dica que eu te dou, é na hora que for comprar, sempre dê uma olhadinha. Pra ver se tá tudo ok, se não tem nenhum furo. Tem uns formatos bem lindos também, né? Que a gente pode tá achando, mas pela internet tem. Tem decoração, tem uns com rostinho, que eu acho a coisa mais linda do mundo. Então, o bom é isso, né? Que a gente pode tá escolhendo. E tem os modelos pra tá fazendo uns bolos também, bem lindos, né? Dá um acabamento top demais. Essas formas, elas são tão boas e resistentes a altas temperaturas. Que elas aguentam de 40 a 240 graus. Uma das maiores dúvidas sobre a forma de silicone, é se temos que untar ela antes de usar, né? Então, alguns fabricantes falam que não precisa tá untando ela. Porque elas são feitas de um material antiaderente. E sendo assim, não é necessário untá-las, né? Mas assim como as panelas de cerâmica, eu recomendo, e outros fabricantes também recomendo, que você unte com óleo, com pouca quantidade de óleo. Fazer tipo a cura, né? Igual das panelas de cerâmica, de uma a duas vezes antes de você usar. Por quê? Dizem que melhoram, né? A capacidade dela de antiaderente. E pelos relatos que eu vi, tem pessoas que preferem sim, untar toda vez que vai usar. Porque acham que o bolo, a torta, que forem fazer a gelatina, sai bem melhor. Já outras não. Fizeram essa prática aí, até três vezes, né? Untando. E depois não untaram mais. Eu, pra ser sincera com vocês, eu fiz sim a cura. Antes de estar usando. Dessas daqui também, eu fiz. Eu passei. Não foi nem óleo, foi um azeite com pincelzinho. Coloquei na airfryer, no caso. Esperei um pouquinho, depois lavei todas. E ficou pronta pro uso. Eu fiz exatamente como eu faço com as panelas de cerâmica. Só, no caso, a panela de cerâmica. Vai aqui no fogão, pra dar aquela aquecida. Espere esfriar. E depois lavo. Foi o que eu fiz aqui. Passei um pincelzinho também, com azeite. Esperei um pouquinho. Coloquei ali, pra dar uma esquentadinha no micro-ondas. E pronto. Lavei. Depois que ela esfriou. Não lavei com ela quente, não. Aí vai de pessoa pra pessoa, né? Eu quis mesmo esperar esfriar. Aí sim, passei o detergente. Depois lavei, tirei todo o tanto de óleo que tinha ali, né? Do azeite, quer dizer. Aí tirei o azeite que eu tinha passado nela. E aí sim, lavei bonitinho, sequei e guardei. Uma coisa também, que é bom você estar prestando atenção. Se for guardar no armário, evita colocar coisas bem pesadas assim, em cima dela. O negócio é dobrar. Ela é boa que ela não pega espaço. É igual essas daqui, ó. Vai uma aqui dentro da outra, coloca ali na gaveta, não pega espaço de jeito nenhum. Mesma coisa as luvinhas, pra quem tem. Coloca uma dentro da outra, fica até melhor quando você for pegar pra usar. Tá ali, ó. Uma dentro da outra. Elas também, eu lavo. Essas daqui, não fiz a cura, não. Essas daqui já tem alguns anos comigo. Elas estão inteirinhas, ó. Eu lavei, né, quando eu comprei. E pronto, tá aqui. Gente, uma coisa também, que é melhor tá evitando. Eu tava até esquecendo de falar. Quando você for tirar essa forma aqui do forno, evita pegar diretamente nela. Pega na que tá como base. Porque elas esquentam muito, você pode se queimar. Evite, principalmente se tem criança na casa. Evite tirar do forno e deixar ela assim, próximo à mesa, pia. Onde a criança pode tá colocando a mão, pelo amor de Deus. Então é isso, pessoal. Espero que eu tenha tirado alguma dúvida, né. Pra quem tem a dúvida sobre a forma de silicone, compre sem medo. Siga, assim, o jeito certinho de tá usando elas. E até a próxima. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui. Se eu souber, eu vou responder, sim. Um grande beijo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau.